Escorpião Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai notar sinais de crescente tensão nas relações em torno de você. Permaneça objetivo e não se meta onde não é chamado. Você está se sentindo em forma, mas, ainda assim, deve evitar fazer tudo. Verifique sua agenda primeiro. Humor Existem algumas situações que você não será capaz de mudar drasticamente. Você precisa de tempo. Mantenha calma, amor. É provável que você desenvolva uma tendência a se distrair. Se você estiver em um relacionamento, admita que você precisa para ficar longe de sua rotina. Mas isso não virá do seu parceiro. Dinheiro Os conselhos de pessoas mais experientes serão úteis e vão influenciá-lo na forma como resolve problemas. Trabalho Você precisa desacelerar as coisas hoje, em todos os aspectos de sua vida profissional. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.